Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira, peço para você deixar o like no vídeo, comentar, compartilhar, me segue no Instagram, se você quer parceria com o canal, gente, me segue lá, tá bom? Quer que eu divulgue seu canal aqui? E lembrando, gente, vou falar uma coisa bem importante para vocês, atenção para o próximo pedacinho de vídeo. Gente, é muito importante vocês acompanharem o vídeo até o final, tá? Ah, Rafa, mas se eu acompanhar pela metade? Gente, nada pela metade é bom acompanhar, né? Tudo que você faz pela metade não fica bom, não é verdade? Então, é bom você acompanhar até o final, porque às vezes você aí tem dúvida de alguma coisa, eu falo aqui, tiro no vídeo, você não assiste até o final, aí comento nos comentários, né? A resposta tá no vídeo, sendo que nem eu falei e tal. Então, é bom, gente, acompanhar até o final para me ajudar também, é bom, muito importante isso, tá? E eu vejo aqui pelo YouTube Studio a retenção do meu público, quantos por cento fica até o final e graças a Deus muita gente fica até o final, tá? Tem aquelas que vai pela metade, né? Mas graças a Deus tem bastante gente que fica até o final. Então, já já eu venho com uma hashtag aí para vocês põem no vídeo, para ver se estão acompanhando o vídeo aí mesmo, tá? Gente, hoje eu tenho coisas para fazer, né? Eu estava aqui de boa, achando que não tinha nada, mas tem roupa ali para lavar, né? A gente tem a máquina que faz tudo, a gente perde o costume de ter aquela rotina, toda quarta ou terça, lavar roupa. Eu acabei perdendo. Então, quando assim que tem roupa, eu tô lavando, entendeu? Não, gente, não gasta água. Muita gente, antes de ter a máquina, gente, olha só, é bom a gente ter a própria experiência. Ah, vai gastar água, vai gastar luz, você vai ver, vai vir mundo de água e luz. É, climatizador, nossa, piorou, que ela puxa uma energia, não sei o quê. Até quando eu comprei meu órgão, me disseram que eu ia pagar uma fortuna de energia. Gente, ó, eu tenho climatizador, tem um órgão, opa, tem um órgão, tem a máquina que faz tudo, o que mais? Tem um aspirador de pó, que sempre eu tô usando, e a energia, gente, vem até mais barata, não tô de brincadeira. E a água vem até mais barata, é incrível isso, né? Então, não vai gastar água não, nem energia, gente. É, mesma coisa, me disseram isso, mas tem a sua própria experiência, tá? E, lembrando que eu tenho canais parceiros, amigas, o link tá aqui embaixo pra vocês lá conhecerem. Espero vocês lá, tá bom? Gente, não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô falando de novo. Eu tô organizando as coisas pra mudança, tô me desapegando das coisas. É bom a gente ser apegada das coisas? Claro que é, gente, você tem um carinho. Mas eu tava, assim, sendo apegada a um ponto de tá me prejudicando no estresse, gente. Eu vejo as coisas empilhadas, assim, mutuadas, me dão agonia. Então, esse colchão aqui, minha sogra, não sei se essa semana vai vir me posar, já vai levar hoje pra lá, se eu for pra lá hoje. Não gosto de ver, gente, não tem agonia. E aí, vocês veem que muita coisa já não tá aqui, ó. Esse brincadinho aqui da Maria, eu desmontei, tá? Tá aqui, gente, mas tá organizado. Pra vocês, pode parecer bagunça, mas tá organizado. A piscina, é, boia, tá tudo necessário aqui. Isso aqui eu desmontei pra não ficar aquela bagunça, sabe? O carrinho, gente, tem que, tem que lavar, tem que arrumar a rodinha dele aqui, ó. Tá vendo? Como eu disse também, eu arrumei essa gaveta, desapeguei. Gente, é tanta coisa, nada a ver aqui. Vocês podem pensar, Rafa, mas você jogou coisa boa, gente. Não joguei, era lixo mesmo. Tinha etiqueta de roupa, tinha negócio de sapatilha, sabe? Que negócio assim, pra sapatilha ficar reto. Que que que, meu Deus do céu. Quando eu mudar na outra casa, essa caixa aqui, eu vou jogar fora. Não vou guardar o aspirador aqui. Eu vou pegar, gente, e deixar o aspirador pronto pra uso, sabe? Precisei e tô ali, entendeu? Não é que tudo desmontado, tem que montar de novo. Se eu deixar aqui, vai ocupar espaço. O botijão de gás não era pra estar aqui, gente. Eu vou achar um lugar na cozinha, mas não sei se vai ser possível. Porque, nossa, aqui, nunca vi o jão de gás na sala. Mas na cozinha também nem tem espaço, gente. Então, você vê que a gente vai acumulando as coisas, né? Mas eu já peguei... Ó, ontem eu estive fazendo a limpeza nessa gaveta aqui de brinquedo da Maria. Brinquedo, gente. Não é brinquedo bom, tá? Brinquedo, sim. Nem é brinquedo, na verdade. Sabe aqueles rolos de papel, toalha, papel sufilme, não sei se tem o que fala. Tinha ali, tinha papel que vai rabiscando, vai, sabe? A gente vai acumulando lixo. Então, ó, pegar esse vênish. Vocês falaram dessa palha, né, gente? E teve outra leitora, acho que a própria leitora que comentou sobre ela, que usa não sei o que lá por cima. Eu não lembro o que ela falou, mas é boa, gente. Mas muda que daqui a pouco você vai usar a pia, ó. Já não tá o brilho, né? Mas aqui eu... Vai ver que é esponjinha. Mas eu uso a palha, que ela ali tem um mês já que eu comprei. E ela nem foi ruja, tá, gente? Pode comprar sem medo. O banheiro, gente, eu já limpei, tá? Já não peguei, agora falta roupa pra mim organizar. Vou lavar a roupa. Antes da mudança, gente, meu esposo, ele tá trabalhando. E o trabalho que ele tá... Vou tirar essas toalhas daqui, acho que eu vou lavar também. Lavar essas duas toalhas aqui. Vou deixar essa aqui, ó. Tá molhado aqui, parece. Lavar essa aqui. Gente, meu esposo tá trabalhando, né? Então, a roupa serviço dele, gente, vem muito, muito... Não é muito, mas é muito, muito sujo. E o tanquinho meu de lavar fica atrás dessa linda máquina aqui. E pra mim ficar arrastando essa linda máquina, toda vez que eu for querer usar o tanquinho, ela vai estragar, gente. Não pode ficar tirando do lugar, tá bom? Eu tirei ela faz tempão já, que eu tirei pra lavar aqui. Mas tempão já. Então, eu só vou lavar as calças sujas do meu esposo. Eu não vou lavar na mão, gente, porque dá um trabalho e nem limpa direito na mão, tá? Claro, antes de pôr no tanquinho, vou passar sabão, tá, tá, tá. Por quê, gente? Eu vou deixar quando mudar em outra casa, porque lá vai ter um espaço grande na área, vai ter um lugar certinho do tanquinho, vai ter um lugar certinho da máquina. Então, lá vai ser menos trabalhoso eu ter que tirar a máquina do lugar, ter que arrastar, pra eu gostar estragar, né? E pausar o tanquinho. Ali o tanquinho, ele não tem, que é aqui, ó. Se tivesse um buraco aqui, do lado do tanquinho... Gente, se tivesse um buraco aqui do lado do tanquinho, igual aqui, ó, ali, aí já quando eu enfiava a mangueira, eu já achava certo, tudo reto, né? Só encher a máquina e depois, certo, mas não tem. Então, pra mim usar ela, eu tenho que tirar ela daqui. Então, eu vou fazer isso, arrastar isso aqui primeiro. Então, a calça do meu esposo suja vai ficar quando eu mudar. Então, não vai demorar muito, já mudo também. Gente, tranquilos. Todos os vídeos, estou falando isso e vou continuar falando. Não se preocupe, gente. Eu vou gravar vídeo de mudança. É que, né, eu não quero arrumar as coisas tão adiantadas assim, porque vai ficar uma muvuca ali, minha casa é pequena, cês sabem. Então, gente, eu vou pôr sabão aqui na máquina. Gente, o negócio de pôr sabão na minha irmã, que casou agora, é gigante. É gigante, cês não tão entendendo. O meu é pequenininho ali, acho tão engraçado. Vou pôr sabão, ó, sabão líquido. Tá? Vou pôr aqui. Amanhã eu vou trabalhar na minha irmã, gente. Manhã é sexta, né? Pôr bastantinho. Pegar as coisinhas lá do banheiro, que tem que lavar também. Esse sabão, gente, é muito cheiroso. Nem precisava de amaciante, né? Mas, eu vou passar... Ui! Gente do céu, quase caí. Mas, eu vou passar a amaciante. Ai, caiu a tampa no chão. Ai, nossa, é grande, gente, o negócio aqui. Peraí. Eu vou ter que tampar. Caiu a tampa aqui. Agora, eu vou arrumar a máquina ali. Pra ela encher. Gente, olha como tá o tempo. Tá meio nublada, isso. Sei lá, o nublado sobe, vem sol quente. Olha só, gente, meu esposo. Ele tá pintando a casa. Lá do dono que vai mudar. O dono da nossa casa que vai mudar. E olha, tomara que saia assim, né? Se não ficar feio. Mas, quando ele for pintar aqui, acho que isso aqui vai pintar também. Sei lá. Tomara, porque, gente, eu sou dessa. Misericórdia. Ai. Então, agora eu vou tampar aqui. Vou arrumar aqui qual nível que eu quero. Queria nível 3. Então, vai ser roupas poucas sujas. Roupas poucas menos sujas, sabe? Roupa mais de casa mesmo, sabe? Aí. Gente, eu falei numa live. Não, no Instagram. Se vocês quiserem vídeo de faxina. Última faxina aqui em casa. Que eu já vou mudar. Última faxina, né? Faxina, faxina. Faxina, faxina não, né, gente? Porque eu vim pra casa, vim dizer, todo dia. Vai ser mais uma limpeza, assim. Que eu gravo vídeo. Vocês me falam aqui, tá bom? Porque daí eu gravo. Daí a outra faxina vai ser na outra casa. Que eu quero deixar a casa aqui, gente. Não vai ficar limpa, porque... Quando eu for mudar, né? Vai tirar as coisas do lugar. Vai desmontar. Aí acaba caindo pó no chão. A pessoa entra e sai com sapato. Eu queria deixar limpa com a minha sogra, né? Tipo, mudar. Mas não vai ter jeito. Não vai ser possível. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, gente. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. A hashtag, se você chegou até esse meio de vídeo, vai ser... Hashtag. Junto, tá, gente? Não é só a hashtag separado. O que eu vou falar? Hashtag casa nova. Tá? Tudo junto, assim. Então, vamos lá. Eu vou colocar essas roupas. Gente, não é tanta roupa, mas é um tanto que já dá pra lavar. Porque se eu ficar juntando, gente, não dá pra ficar juntando. Depois dá três, quatro varal. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu mostrei. É varal novo que eu comprei há algum tempo já. Acho que eu nem mostrei. Agora a máquina vai trabalhar. Ó. Para a casa nova, gente, olha. É, varal novos. Novos. Tá vendo? Comprei lá no Panhão, em Londrina. Tá vendo? Três varals. É... Gente, eu gosto de ter bastante varal. Bom, aqui... Nossa, quanto tempo eu tenho. Eu quero colocar mais varal aqui. Mas só que... Eu não sei se daria. Na garagem eu não queria. Porque na garagem, gente... Ó. Aqui não dá. Que é diferente com a rua. Não daria nunca na vida. Porque vem poeira. Ixi, daí vem poeira. Se aqui vem poeira, piorou aqui. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um varal. Dois varals. Três varals. Então, aqui já tá certo. Porque daí fica correndo ar. Entre as roupas pra secar. Se eu pôr mais uma aqui, mais uma ali. E daí fica tudo apertadinho. A roupa seca, fedida, né? Então, não teria jeito. Há muito tempo eu queria, mas não iria... Não teria jeito. Teria jeito se tivesse assim, ó. Um palanque aqui. E o outro lá. Aí secaria a roupa de trás. Nem via poeira direito, né, gente? Daria, né? Mas... É bom secar na sombra também, ó. Aí na outra casa. Na outra casa nova, eu comprei... Umas comprinhas, né? Três varalzinhos novos. Vou comprar também. Falei que ia comprar, gente. Vou falar um pouquinho aqui. Vou conversar mais. Esse vídeo vai ser mais um bate-papo. Falei que ia comprar... Olha o vento. Olha a porta batendo. Misericórdia. É... Falei que ia comprar... É... Armário novo. Que já vem com a... Capia. Eu pensei, gente, em usar... Esse balcão aqui. Mas não tem jeito. Porque daí ia ficar feio. Só essa parte, né? Eu acho que ficaria feio, sim, isso aqui. Né? Mas eu vou... É que na outra casa não tem a pia, assim, gente. De... De cimento. Lá tem que comprar o balcão, igual a essa. Aí eu teria... Se eu quisesse usar essa, teria como? Tirar esse aqui de cima. E comprar, né? Essa tampa pra pôr aqui em cima. Né? E, gente. Falei que ia comprar armário. Mas eu não vou comprar, não. Sabe por quê? Eu queria comprar o armário. Que vinha já com a pia. Eu queria comprar o guarda-roupa, a cama. Guarda-roupa, a cama. Vamos ver se eu tô esquecendo. Guarda-roupa, a cama. Porque é a minha cama, gente. Tá boazinha. É feita de... É feita à mão, né? Sabe que não? É uma madeira boa. É peróbil, acho que fala. Mas, gente. Quando chove, acontece o seguinte. Ela fica um cheiro forte, a madeira. Fica aquele cheiro forte, sabe? Então, eu queria comprar um colchão novo também. Queria fazer, tipo... Comprar tudo de uma vez, sabe? Tipo, né? Mas, acontece. Vai ficar a vida inteira pagando. Ah, eu compro um de cada vez. Mas, mesmo assim, gente. Se eu comprar... Eu vou comprar... Eu iria comprar parcelado. Mesmo assim, se eu fosse comprar o armário... É só o armário, gente. Iria parcelar... Nem sei lá quantas vezes. Eu não quero ficar tempo pagando. Eu ia parcelar, mesmo. Poucas vezes. Então, eu vou comprar só mesmo a pia. Entendeu? Comprar mesmo, gente. Só isso aqui, ó. Pra casa. Porque isso aqui não tem como levar, ó. Meu esposo que fez isso aqui. Era aberto isso aqui, né? Então... Comprar só mesmo, gente. A pia. Queria muito comprar, assim... Tudo que falta. Porque o meu guarda-roupa só tá pela misericórdia. Pra vocês verem, gente. A porta tá aqui, ó. Teve que tirar a porta. Porque tava um perigo, gente. Um perigo mesmo. Isso aqui cair no pé ou na cabeça. Em cima de alguém. Então, o guarda-roupa atrás tá tudo descolando também, gente. Tá tudo abrindo, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá ali abrindo. Né, ó. Tá aparentemente por fora, assim... O limpeza. Tá limpinho, né? Que eu sempre limpo. Mas, se eu falar pra vocês... Nunca mais vou comprar um guarda-roupa de que corre, gente. Assim. Quero comprar aquele nem que ocupa espaço. Nem vai aquele que abre mesmo. E armário, né? Queria comprar. E cama também. Ah, Rafa. Como de cada vez. A gente não pode comprar tudo uma vez. Não pode mesmo. Nem um de cada vez. Tô podendo, gente. Vamos comprar só a pia, né? Vamos ver aí o que que dá também. Às vezes eu falo uma coisa. Daqui a pouco eu tô falando outra, né? Eu sou do jeito. Mas é isso, gente. Encerrar o vídeo aqui. Mostrei o que eu comprei pra casa nova. Esses três varalzinhos, né? Vou comprar a pia. A pia, o balcão, tudo. E não sei que dia, né? Vamos ver. Amanhã vai mudar esse sinal de semana. Vamos ver daí como vai proceder o negócio. Porque tem que pintar a casa, né? Tem que pintar a casa. Mas a casa ali, gente, tá fácil de pintar. Sabe por quê? Porque ela não é virgem. Casa virgem. Meu esposo falou que é difícil pintar. Porque ela suga uma tinta da bexiga. Então a casa que já foi pintada, ela é mais fácil, né? Ela pega a tinta mais fácil. Mas é isso. Eu já esclareci alguma coisa. Mostrei que eu tô lavando roupa aqui nesta quinta-feira. Amanhã eu vou dar minha irmã limpa a casa. A máquina tá, ó, enchendo aqui todo o vapor. Eu vou... Gente, eu queria tanto limpar meu forro aqui. Faz tempo que eu não limpo, sabe? Eu queria deixar limpinho. Pelo menos o forro. Porque não tem como as pessoas trepar no forro pra sujar, né? Na mudança. Pra minha sogra. Deixar limpinho pra ela. Eu vou deixar a cortina daqui, da cozinha. Vou deixar a cortina da sala. Na da casa. Eu nem quero curtir só a cortina, gente. Só dá trabalho pra limpar. Só em época de frio que eu vou pôr coberta, né? Porque daí entra aquele ventinho gelado. Mas chegou o verão, filha. Tá ali, ó. Sem... Ó, tá vendo ali? Sem cortina. Vai ficar assim. Eu não vou usar cortina, não. É lindo a cortina. Não, não, não. Tem aquelas de... Eu esqueci o nome. Que na academia irmã tem. Mas mesmo assim, gente. Que lá piorou. Que lá dá mais trabalho ainda pra limpar. Você não pode tirar pra lavar. Que lá tem que passar um palinho. E passar palinho pra mim, né? Não é um negócio comigo, não. Gente, eu gosto de lavar mesmo. Mas é isso. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bate-papo. Falando, né? Sobre a casa nova. Falando que se eu vou comprar um negócio, eu não vou comprar. Que eu não vou comprar. Vou comprar só o balcão. Meu varalzinho novo. Gente, eu amo varal. É vida varal, né? É vida varal. Não sei, mas é pra esse bobeiro. Mas pra mim eu gosto. Beijo. Passa no canal, esse parceiro. Tudo aqui embaixo. E tchau.